Jeremias 1,19 E pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. O profeta Jeremias resistia firme aos ataques inimigos, como uma coluna de ferro e muros de bronze, mesmo recebendo hostilidade e tratamento humano indigno, ele sobreviveria como uma cidade forte. Graças a Deus, meu Pai, porque tu, Senhor meu Deus, é comigo, Ele está comigo, Ele responde por mim. O meu Pai é poderoso para me livrar em todas as situações. Eu não sei qual a situação que você possa estar passando no dia de hoje, mas eu quero te dizer que o Senhor é contigo para te livrar. Se você é com Ele, tenha a certeza que Ele estará sempre com você, porque as mãos dEle não estão encolhidas, os seus olhos não estão fechados, os seus ouvidos não estão tapados, para que Ele não possa, meu Deus, ouvir a sua voz. Deus, Paisinho querido, Paisinho santo, Paisinho bendito, meu Deus, quero entregar mais uma vez a minha vida no dia de hoje, a vida do meu filho, do meu esposo, todos aqueles que estão aqui inscritos neste canal, meu Deus. Quero te agradecer, meu Deus, pela paz, poder e autoridade, Senhor, que nos sustenta, que sustenta os teus servos para fazer a tua obra, para fazer a tua vontade, meu Deus. Não existe nada melhor no universo, meu Deus, do que fazer a tua vontade, do que estar no centro do teu querer, meu Pai. Quero te agradecer, Senhor, por todas as almas, em todos os lugares, onde eu colocar as plantas dos meus pés, onde o Senhor quiser, meu Pai. Leva, Senhor, esta palavra de encontro ao coração dos necessitados, dos aflitos, meu Deus, daqueles que precisam tanto do Senhor, meu Deus. Ó, Pai, no dia de hoje, traz alívio ao sedento, meu Deus, aquele que necessita, aquele que está desesperado, meu Deus, aquele que não tem ninguém por ele, Pai. Responde, meu Deus, agora o clamor daquele que chora, daquele que geme, daquele que tem uma causa, meu Deus, a qual, humanamente falando, não tem solução. Pai, o Senhor já entrou com a sua resposta, assim como o Senhor tem entrado na minha vida, no meu coração, na minha alma, na vida da minha família, do meu filho, do meu esposo, tudo que se relacionou com a minha vida, cada milésimo de segundo, o Senhor está nas tuas mãos. Ó, Pai querido, não temerei, eu não terei medo, meu Deus, porque o Senhor tem um imenso propósito na vida dos teus escolhidos. Em Isaías 60, 22, está escrito, O pequeno se tornará mil, e o menor será uma nação forte e poderosa. Ó, meu Deus, muito obrigada, Senhor, porque a tua palavra é como um bálsamo, meu Deus, que sara, que cura, que traz alento e refrigera a nossa alma, meu Deus. Muito obrigada, Jesus, porque o Senhor vai à nossa frente no dia de hoje, desbaratando o nosso caminho, meu Deus, nos dando força e vigor para vencer, meu Pai, porque o Senhor nos fez mais do que vencedores. Obrigada, Senhor, graças te damos, ó Deus, graças te damos. Como é bom, meu Deus, fazer a tua obra, como é bom ganhar almas para ti, Senhor. Muito obrigada, Jesus querido, muito obrigada, Deus querido. Muitas vezes o Senhor nos diz para fazer algo, mas nós, quando o Senhor nos diz para fazer algo, nós temos que fazer imediatamente, porque se não fizermos, nós vamos escolher as consequências, com toda certeza, porque o agir é de Deus, né? Os homens fazem muitos planos, mas só Deus confirma a sua palavra, só Deus tem o poder de realizar. Então, quando nós retemos aquilo que o Senhor nos pede, é um sinal de insegurança, de dúvidas, de medo, como vamos confiar que Ele realmente, verdadeiramente vai cumprir a sua palavra? Se nós estamos confiando no nosso eu, na nossa carne, não podemos nunca, jamais confiar na nossa carne. Infelizmente, já tive algumas experiências amargas de não responder aquilo que Deus diz para fazer, mas quando respondi, Deus sempre, sempre, sempre me respondeu infinitamente mais. Então, quero te agradecer, meu Deus, porque o Senhor é quem nos dá força, Pai, e é tão interessante porque quando nós temos que fazer algo a qual o Senhor nos diz para fazer, às vezes surgem tantos conflitos na nossa mente, no nosso coração, mas imediatamente quando obedecemos a voz do Espírito Santo, há tanta paz, há tanto refrigério, há tanto alívio, há tanta certeza, não sabemos de que forma, de que maneira, mas sabemos que algo já aconteceu, é como quando engravidamos, não sabemos de como, de que maneira aquilo acontece, é algo maravilhoso, é algo sobrenatural, simplesmente sabemos que aquela criança está no ventre, está a crescer cada dia, porque o Senhor diz, assim como nós não sabemos como a criança é formada no ventre, também não sabemos como o vento, de onde ele vem, nem para onde ele vai, o vento é um mistério, mas a gente sabe que ele existe, assim também é o poder de Deus, nós sabemos que ele atua de uma forma sobrenatural, só precisamos sair do natural e entrar no sobrenatural, obrigada, meu Deus, pela força que o Senhor nos dá a cada dia, Senhor, para romper, meu Deus, com as inseguranças, as dúvidas, meu paizinho querido, toma agora o coração dessa vida, Senhor, coloco ela nas Tuas mãos, todos aqueles que ouvem esses áudios, meu Deus, que os coraçãozinhos deles sejam repletos de paz e de alegria, Senhor, sabendo que Tu és tão grande, Pai, que o Senhor ama tanto essa vida, meu Deus, onde quer que ela esteja agora, neste momento, que o Seu coração, meu Deus, possa tocar o coraçãozinho dela, a mente dela, meu Deus, a Tua paz, a Tua alegria, traz, Senhor, tanta paz e tanto refrigério, meu Deus, como ela nunca tenha experimentado antes, ó, meu Deus, porque só o Senhor tem o poder de convencer, meu Pai, o ser humano a fazer a Tua verdade, porque Tu existe, meu Deus, assim como o Senhor existe e é real, infinitamente mais real do que o vento, assim também, meu Deus, o coração dessa pessoa seja agora cheio da Tua presença, da Tua paz e da Tua alegria, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, Te louvo e Te agradeço, meu Deus, porque Tu és fiel hoje e para todos sempre, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, amém.